Lucas Collar, o senhor tá revoltado com a enquete, com a pauta, com o assunto, o que que te incomoda, Lucas Collar? É uma necessidade extrema da gente comparar coisas que não são comparáveis, né? Não tem comparação na minha concepção, né? Um jogador do Inter já mata esse debate. Borré? Borré, pronto. Por que que mata? Cara, nenhum jogador que o Grêmio contratou seria titular no Inter. Opa! Pronto. Opa! Vamos botar na tela aí, por favor, Paulinho, vamos lá. Nenhum desses que o Grêmio contratou seria titular no Inter. Marquezine? Não. Não. Diego Costa? Não. Dodi? Não. Duqueiroz? Não. Mike? Nunca. Soteldo? Não. Não. Pavon? Não era titular nem do Atlético Mineiro, Pavon. Nenhum seria titular no Internacional? Nenhum. Perfeito. E do outro lado, alguns seriam titulares no Grêmio. Cara, se nós estamos... Ah, com certeza. Com certeza. Se a discussão no Internacional, tá? É um titular sendo titular ou não sendo titular, que é o Maurício. Ah, o Maurício joga nesse time, não joga nesse time. Ah, o Bruno Henrique hoje é titular. Joga nesse time, não joga nesse time. Tu imagina esses reforços aí da lista do Grêmio. Não, o Grêmio... E eu não tô me expressando. Pegando o contexto do Lucas Dias, o Grêmio contratou bem para ele, para os carentes que ele tinha. Isso. Agora, no comparativo, reforços Inter e Grêmio... Não, é que para ti não tem como comparar. Não tem como comparar. O que o Grêmio contratou e o que o Internacional contratou. Em qualidade, não tem como comparar.